Olá, queridos amigos, tudo bem? Eu estou aqui com uma pessoa muito especial, mas que não é nada desconhecido de vocês, o nosso querido irmão Daniel Timóteo. E o objetivo deste vídeo é para poder trazer para vocês uma informação relevante, uma informação pessoal. Eu creio que todos vocês já conhecem o nosso querido irmão Daniel Timóteo, é uma pessoa que contribui conosco aqui em muitos setores. E você já está há quanto tempo conosco, Daniel? Dois anos e dois meses, para falar a verdade. E como tem sido esses dois anos e dois meses? Muito trabalho. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que o Daniel chegou, veio ele, a esposa e mais um casal de amigos. E aí a hora que eu olhei para ele, tão magrinho, eu já até falei isso, eu nunca pedi perdão, tenho que até pedir. Eu pensei, olha, eu acho que ele não vai aguentar o tranco aqui não, ele é muito magrinho, ele é acostumado, é designer, né, música. Mas podemos dizer que o Daniel praticamente ajudou a gente a construir quase tudo aqui com a força da formiga, aquela que vai, assim, incansável, incansável. Amém. E tem, assim, contribuído muito conosco em diferentes maneiras, na parte da música, organização dos cultos. Ele também é um membro do acadêmico, um preceptor, enfim, atua em vários setores. E agora ele vai estar atuando em um novo setor. Qual é o setor, Daniel? Comunicação e relacionamento. E aí fala um pouquinho como vai funcionar essa nova etapa do seu trabalho. Nós temos muitos queridos nossos que nos apoiam e o Ministério do IAG. E nem sempre conseguimos conversar com essas pessoas, ter um relacionamento mais próximo. Tirar dúvidas. Tirar dúvidas, esclarecer algumas coisas. E a proposta para esse trabalho, né, é estar mais junto, mais perto dos nossos queridos que acompanham o canal, que nos apoiam aqui no Ministério do IAG. É porque, assim, a gente entende que muitas pessoas gostariam de ter um pouco mais de proximidade. Mas nós somos uma instituição. Ou seja, somos um CNPJ no sentido jurídico. Então, o nosso objetivo com o trabalho do Irmão Timóteo é tornar o IAG um pouco mais humano nesse sentido. Então, muitos que entram em contato para conhecer o projeto e muitas vezes entram em contato com diferentes telefones de obreiros, acabam não recebendo a atenção devida. Às vezes recebe, mas às vezes não. Às vezes até entra em contato com algum obreiro que esquece, não traz a devida resposta para a pessoa. O objetivo com o Daniel é que essas dúvidas, essas pessoas interessadas em conhecer o nosso trabalho, entrem em contato com ele, que vai ser publicidade e comunicação. Então, vai ser a pessoa certa para poder estar tirando as suas dúvidas. Então, a gente vai deixar o telefone aqui do Daniel disponível para vocês. Se vocês querem conhecer mais o trabalho, querem tirar as suas dúvidas, querem entender um pouco como a gente funciona toda esta parte, vão estar se dirigindo ao nosso querido irmão Daniel. E a outra parte importante que ele mencionou justamente é, ele está trazendo aí para as pessoas que nos apoiam, o feedback. É exatamente aquilo que está acontecendo aqui, que muitas vezes nós não conseguimos transmitir, né? Para aqueles que nos acompanham, mas algumas coisas que ficam ali nos bastidores, né? Nós estaremos trazendo e trazendo como está o andamento da obra, não só aqui no sítio, mas como tem sido a obra do Evangelho propagada, como que tem sido as distribuições, como que tem sido as construções e várias outras coisas que acontecem aqui no IAG e que vocês não ficam sabendo. Então, vai ser um novo ano com muitos desafios, mas com o início desse novo setor também, assim, está nos dando uma sensação, assim, gostosa de mais proximidade com as pessoas que têm tornado, pelo poder de Deus, o nosso trabalho real. Com certeza, com certeza. Já estamos trabalhando já há algum tempinho nesse setor e já temos tido alguns feedbacks interessantes, alguns testemunhos e pretendemos continuar avante nesse trabalho. Então, eu vou deixar aqui o telefone do Daniel, é o telefone profissional dele, vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas e possivelmente, como muitas pessoas que assistem os nossos vídeos são pessoas que nos apoiam, mais cedo ou mais tarde você vai receber o áudio do Daniel. Com certeza. Em breve nós estaremos conversando por telefone, pelo WhatsApp, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Então, o motivo do vídeo era para apresentar o nosso querido irmão, já é conhecido, mas dentro deste novo projeto do IAG, que é entregar uma informação com mais transparência ainda e personalizada para todos aqueles que apoiam o nosso trabalho. Com certeza, é isso mesmo. Então, até lá. Deus abençoe vocês. Até mais. IAG. Juntos avançaremos.